Vamos começar o segundo dia da volta com essa imagem incrível aqui Duas astronaves, senhoras e senhores, Trovoada e a prima dela Prima escandinava dela, olha ali lado a lado Como eu falei pra vocês, estamos aqui na janela do quarto E olha só que interessante, parei sem querer querendo a SW4 embaixo da janela São aquelas coincidências que não querem dizer absolutamente nada Mas são legais de serem observadas, não é mesmo? Essas coisas que a gente faz e acontece, se a gente ficar de frente com a feminete É muito top Gostaram do vídeo de ontem? Posso ficar usando o Boné dos Landinhos Eu acho que eu vou usar o Boné dos Landinhos só na hora de gravar as perguntas dos mal-vindos O que vocês acham? Quando a gente for responder perguntas dos mal-vindos, eu coloco o Boné dos Landinhos Boa ideia é essa, né? Muito bem, senhoras e senhores Vamos descer ali, tomar um cafezão E vamos partir, rumado e direcionado para São Paulo E me acompanhe em mais um segundo dia da volta Da expedição Trovão Cinzento Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu falo é o Netão Falamos direto de Blumenau, Santa Catarina E olha a estrovada Tem que filmar ela agora, né? Será que um dia nós vamos filmar ela coberta de gelo? Olha, aqui é o sereno da noite, né? O famoso sereno Olha aí Olha aí Olha aí Hotel 10 Hotel 10 aqui é da família É da família Sensacional Vamos dar partida agora aqui? Não tá frio, né? Mas tá Desse jeito que vocês estão vendo aí Vamos daquela parte idosa Vocês sabem Amanhã qual é? Esquentar duas vezes Três vezes Três esquentadinhas Três esquentadinhas na vela E Nota 10 Olha só Blumenau Alice Blau Por que que fala Alice aqui? Sempre tem Alice nas coisas Por que que tem sempre Alice? Olha lá o Mig lá Pessoal do Blumenau Por que que vira e mexe tem a palavra Alice? Sempre tem essa palavra Alice Olha a câmera Olha a câmera Dá até pra ver a gota d'água aqui, ó No cantinho agora Eu ensinei pra vocês, né? Polir a câmera traseira, né? Polir a lente da câmera traseira Então pronto Olha lá Bagagem Estaciona aqui Então você veio sem esquentar? Não Vou só puxar aqui Enquanto esquenta A gente Carrega Show de bola? Show de bola Muito bem, senhoras e senhores Começando o segundo dia da expedição Trovão Cinzento E olha, desde domingo, né? Ou melhor, desde o dia primeiro Aqui por Santa Catarina Está essa chuva Como vocês viram na introdução do vídeo E também no shorts Hoje pela manhã Vocês viram que a trovada estava Serenada Certo? Serenada Com o sereno Blumenauzense Quem nasce em Blumenau O que que é, hein? Quem nasce em Blumenau O que que é, Gadozinho? Pesquisa no Cogô E fala pra mim aí Eu descobri que a Lesblau É o nosso bom e velho Tudo bem A Lesblau é tudo bem A Lesblau, A Lesblau A Lesblau, tudo bem? Acabamos o seu hotel 10 Estamos aqui na cidade de 200 metros Olha lá Ele à esquerda Na rua Doutor Pedro Zimmermann Aí, ó O pessoal de A Lesblau Estão vendo aí, ó Estamos aqui Garrados na orelha Saindo pro Grau Petropena Vamos almoçar lá Blumenauzense Blumenauzense Olha aí Quem nasce em Blumenau É Blumenauzense Senhoras e senhores A esquerda é na rua Doutor Pedro Zimmermann Esse é o O Zimmermann Até eu conheço Essa estrada aí, né? Pois é Tô nela aqui Vamos sair agora de Blumenau A Lesblau A Lesblau Eu acredito que aqui Essa saída aqui É tipo de um Distrito industrial Sabe? Industrial Eu gostei do pessoal aqui Pararam aqui Pra gente cruzar Doutor Pedro Zimmermann Por seis quilômetros É o tipo de Distrito industrial Aqui de Blumenau Alguma coisa do tipo Mas é isso aí Vamos agarrar na orelha Hoje a gente chega em Não, chegar em São Paulo Não vamos chegar hoje Vamos ver Em qual cidade de São Paulo Nós vamos chegar hoje Chegando lá Eu aviso pra vocês Vamos filmando o retorno aí Sensacional, né? E Santa Catarina Está ficando para trás Vai, vai Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui em Blumenau A Lesblau, tudo bem? Outro chão Vamos abastecer a caminhonete agora Vamos preparar para Vamos fazer pra vocês Próxima parada Grau Petropena Certo? Vamos Vamos ver o tanto Aí está bom aí Matheus está bom Matheus está bom Ok Estou fazendo 10 10,5 mais ou menos Estou fazendo aqui Mas é isso aí Senhoras e senhores Acabei de passar ali Na frente da Da WEG Sabe aquela marca de De motores elétricos WEG Que agora está vendo até tinta Então Aqui, olha Nessa avenida aqui Ali para trás Ali, olha Quem é da região Sabe onde é Que eu estou falando Olha tudo Que eu achei interessante ali Esses caminhos em Ford Rapaz Eu acho bonito, hein? O meu pai tinha um desse Dejeitinho A caçamba assim, olha É, parece de brinquedo Não parece? Olha, é um 13 mil Roda raiada É nave, hein? Esse é nave, meu amigo Está inteirão, olha Guerreirão aí, olha Sensacional, né? Então está ali A trovada está ali Show de bola Vamos agarrar na orelha Vamos fazer Esse segundo dia do retorno Sensacional, senhoras e senhores Como eu falei para vocês Desde o dia primeiro Certo? Desde o dia primeiro Dia dois Agora dia três Está assim, olha Desse jeitinho Vocês estão vendo aqui, olha Nublado Nublado, nublado, nublado Nublado Eu estava vendo Eu estava editando o vídeo ontem Eu estou achando Que eu tenho Eu estava indo devagar E parece que está Acho que o celular começou A Faticar Tem que ter uma câmera Que no movimento Ele não fica tão borrado, né? Mas é isso aí Vamos lá Vamos agarrar na orelha Show de bola Eu vou dar uma olhada agora Nas nossas configurações Como é que está? Vou dar uma olhada agora lá E falando Navegue, senhoras e senhores Olha o que temos aqui No posto Que a gente já parou de Parou para fazer Os abastecimentos Tanto da caminhonete Como do Do nosso Água Gatorade E tudo mais Olha lá Olha o Baita do motor Que está aqui, olha Eu estava olhando A prancha aqui, olha A prancha baixinha assim, olha Por causa da altura do motor, olha Olha o tamanho desse motor aí Da VEG Jesus Será que tem o peso dele aqui? Indústria brasileira Coisa linda, hein? Coisa linda 25 mil Kilowatt, é isso? KVA Deixa eu ver se tem o peso dele aqui O peso, o peso, né? Aqui a ficha técnica do Do bichão aqui, olha Massa mais pesada para transporte 30 mil quilos 30 mil e 500 quilos 30 mil e 580 quilos Olha aí Por isso precisa de uma panchona 30 mil quilos concentrado ali Senão a panchona não vai, olha Tem um aqui Tem outro aqui, olha Levando aí para o mundo inteiro Como está em Espanhol ali, olha Eu acredito que é um Vai para a Argentina Para Para algum lugar aí Da América do Sul Dos países vizinhos Show de bola É isso aí É Falei para a mulher ali agora Por isso que a nossa viagem Às vezes demora Mais que a dos outros Olha o Fordão lá Eu vou lá tirar foto do Fordão Estou pensando ali, hein? Vou lá tirar foto do Fordão E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E o Oscar Se inscreva no canal E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E E o e E o M Gostaram desse clipe aí agora estamos na estrada SP a BR-478 um pouco antes era SP 079 estamos entre Juquiá e Sorocaba vamos passar em Sorocaba Netão você vai falar que é do Dimas não o Dimas está em Minas Gerais eu vou vir por aqui que eu vou deixar um presente para o Dimas lá aí Netão se comprou ele me comprei comprei um presente para o Dimas assim que ele mandar uma foto com o presente eu boto no vídeo sabadão beleza vou deixar lá e nem eu vou ligar para um amigo nosso para o Billy para ele pegar lá o presente e pegar para o Dimas e eu tô nessa estrada aqui senhoras e senhores estão perceberam que estacionamento que nem para remédio vem um tiozão lá ó lá ó como é que você faz ó tiozão ali meio que os parafusos frouxo olha lá você viu estacionamento nem para remédio a estrada bem aquele estilo que a gente gosta bem grande turismo é sensacional em sensacional não conhecia essa estrada aqui primeiro é isso que eu tô passando dela e olha que legal essa essa retinha aqui ó percebi bastante bananeiro aqui não sei se são nativos não mas mas tem padrão tem são bananeiras com padrão né então tem tem foi plantio mesmo curvas olha só esse paredão aqui ó com essas é manacado e vermelho que me pedro manacado de serrado hoje como é que é o nome o que que eu botando canal aí para falar o nome desse desse plan manacada serra não é em perrocha tem um rio aqui margeando nos margeando aqui na BR nesta estrada não sei se conseguiram ver ali um relance dele ali ó a direita sensacional seus estradas daquelas que dá gosto dirigir vamos lá em Sorocaba Sorocaba vamos um hotel lá em Barueri e eu vou contar para você não vou contar agora não e olha olha o que é banana aí olha o que é banana aí acho que eu vou comprar um pé de uma casa de banana pudim você vermelho também bora e quando a gente para de filmar fica melhor a paisagem parece aqui ó aquele rio passou tem uma ponte ali ele trocou de lado agora tá desse lado aqui ó e essa estrada aqui seus senhores que top rapaz parece até uma estrada parece até uma estrada deve ter alguma coisa aqui já que é um galhão aqui ó vai dar uma limpada aí ó tem uma árvore ali um galhão parece até uma estrada de filme é cinematográfica é tanta curva tanto lugar interessante ali teve agora um local ali que fechou assim essas palmeiras que aqui vai aqui tem palmito em pelo amor de Deus palmito e banana aqui tem um monte e aí o fechou assim fez aquele corredor com a sua estrada no meio assim e aí o rio passou por lá de cá tem um momento que o rio ficou umas pedras sensacional aqui ó Juquiá Sorocaba aqui nota 10 em senhoras e senhores olha esse trecho aqui quando a a floresta a mata atlântica fecha e fecha por cima assim na da da estrada olha que lindo e acabar de acompanhar um clipe aí agora com uma curvona sensacional tendo uma estrada aqui rapaz essa estrada passou algum fazer uma moto de viagem aqui por nós agora e a nossa essa estrada aqui essa viagem para quem gosta de dirigir a nota 10 em nota 10 e vou resumir em uma palavra nota 10 a expedição trovoada passando em Sorocaba né Sorocaba é uma cidade que desde a época do dia da compra garbosa a gente passou aqui para conhecer a melhor coxinha da padaria real Fala amiga da coxinha e é muito bom e para muitos é a melhor coxinha do Brasil eu não sei se é do Brasil mas é uma das melhores que eu comi na minha vida sem dúvida é o melhor a melhor que eu já comi aqui ó Padaria Real em Sorocaba senhor e senhores chegamos aqui agora 6 horas e quarenta e sete minutos vou deixar prendo Dimas aqui vai ver um amigo nosso buscar vai ver um amigo nosso buscar o rendo Dimas aqui o que que é o que que é eu vou falar para ele mandar um vídeo e para fazer um vídeo no 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 vídeo de sabadão beleza e aqui agora nós vamos seguir aqui ó e viagem mais uma horinha nós vamos parar ali show de bola e claro pelo 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 tanto de papel aqui você já sabe ver imagina quantos coxinha já nós já derrubamos aqui já que umas seis coxinha né Gabriel e o Donald ali ó uma bomba lá ó sensacional tá por região de Sorocaba ó essa essa via essa essa estrada aqui ó é Itapiraí Juquiá Piedade Piedade Itapiraí Juquiá nossa estrada top vocês viram aí né e estrada sensacional hein e sem falar que você sai da região que tem curto e ali é enrrafamento na certa e de duas horas hoje de estrada parado da região lá foi todo acidente que aconteceu mas é isso assim a réis é brava só de bola tá aí vocês estão chegando lá no destino a gente ter esse vídeo segundo dia da volta e combatente saindo aqui da padaria real olha esse aqui olha o o ex-dormigue aí aqui temos um piso o segundo subsolo aqui aqui olha ali pelo teto é um o primeiro subsolo não vem para cá vamos lá vamos lá primeiro subsolo depois vem a padaria seus senhores essa padaria real aqui é uma potência aqui em Sorocaba próximo a prefeitura é uma potência e ela faz parte da nossa história que no dia da compra da garbosa eu vim comer a coxinha aqui como eu contei para vocês e naquele mesmo dia não conhecia o divas ainda eu fui ver um barulho na garbosa entra na oficina aqui em Sorocaba se conhecesse a casa do dia não se para casa do dia não arruma aí para mim e aí ó E aí e lá da garbosa mas aqui também a gente foi na coxinha no primeiro encontro no segundo eu acho né olha aí que outrovado agora aí, né? Show de bola, hein, senhoras e senhores. Vambora. Engarrado na orelha. Muito bem, senhoras e senhores. Esta é a vista do jardim de Alphaville aqui em São Paulo. Gostaram aí? Pegamos no hotel agora, nove horas da noite. Acabamos de fazer o check-in, check-out. Estou dentro do quarto aqui. Encerrando mais este dia da expedição. Trovão cinzento. Show de bola. Eu não vou falar pelo hotel com isso aqui, por enquanto. Eu falo amanhã. Se for bom, vamos ver o atendimento, o café da manhã e tudo bem. Vamos ver. Eu conto pra vocês amanhã, beleza? Eu estou dando pra vocês aquele papo que eu e o Gabriel tivemos, sério mesmo, um papo sobre pinturas renascentistas, idade média, impressionismo. Daquele momento que vocês viram ali, gravando naquele local que eu parei naquele local pintorístico. ali no nome daquele, daquela entrada ali, daquele, daquela comunidade, vamos chamar assim, é Caminho dos Príncipes. Lá, Sandebo-Brenal. E aí a gente trocou outras ideias ali. E amanhã nós vamos falar sobre isso, porque ele já está no outro quarto dele. E a gente fala sobre isso amanhã, beleza? no terceiro dia da expedição Trovão Cinzento. Show de bola? Águia Auto-Mecânica 4x4. Respeito você, respeito a sua campeonete. Até o próximo dia da expedição Trovão Cinzento, se Deus quiser. E aquele abraço. Espere, falamos de nomes de pintores, falei de um filme de ordem incógnito, esse filme, falamos dos pintores que pintam renascentistas, é é Rembrandt, ele foi uma impressionista, é Renoir, é Monet. Ele ficou foda, não foi meu bem, fala aí. Não perca. Não perca.